Olá pessoal, está disponível o novo livro de colorir Garrafas Mágicas, vendido lá na Hotmart em formato digital PDF. São ao todo 40 ilustrações maiores e 19 em formatos miniaturas, com elementos variados, com plantas, cristais, muita magia e muitas coisas legais que vocês podem imprimir e colorir, tanto em lápis de cor quanto em aquarela. Disponível aqui na descrição pela Hotmart.